Vô, vô! Oi, vô! Oi, vô, vô! E o que é a senha minha imprensa? O que foi? Tiraram nossa bola da escola? Tiraram, é? É, você não sabe quem a gente encontrou no caninho. É verdade, a gente acabou de cruzar com a Madalena no meio dos... É, é, é! É, ela tá no carro do Vão X, daí a gente tava no ônibus. É, vô, foi super legal! Agora a gente vai dizer pra todo mundo que a Madalena é nossa nova mãe. Ela já veio morar aqui? Cadê a maladeira? Vá, 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 aquieta o facho, aquieta o facho, vai, aquieta o facho. Que que é? Daqui a pouco já vou servir o almoço. Vai, fica quieto, vai. Vô, tá tudo bem por aqui? Claro que tá tudo bem. Que que? Tá com pressa? Eu vou servir o almoço daqui a pouco. Pronto? E o pai, cadê? O pai, o pai... Ah, é, é... Glorinha, me faz um favor. Mexe aqui nas panelas pra não deixar queimar, que eu preciso ir lá falar umas coisinhas pra ele. Vovô? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Aconteceu nada. Faz tempo que ele não aparece aqui. Vou lá ver se ele tá precisando de alguma coisa, se tá faltando nada. Vai, 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 vai logo! Vai logo, senão queima a panela! Vai! Gente, faz o seguinte, vai lavando a mão, tirando o uniforme, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou citar o problema. Perfeitamente! Comanda de clarinha! Todo mundo marchando! Pra cima! Vamos! Pelo amor de Deus, eu me deixo agoniado! Me diz, aconteceu alguma coisa séria com você? Aconteceu? Fala! Não, pai, não. É que... É tudo muito misterioso na vida da Madalena. Eu não tô acostumado com isso, pai. Ela não gosta de falar do passado. Diz que sofreu muito e... Eu tenho respeitado isso, mas agora... Eu não sei. Eu acho que ela é moderna demais, avançada demais, pra um caipirão como eu. Eu... Eu tenho que pensar, pai. Eu tenho que pensar. Que pensar? Pensar o quê? Foi a Bruna que te virou a cabeça, não foi? Eu sei que foi, porque ela esteve aqui. Encontrei com ela aqui. Cruzei com ela na estrada, viu? Não, ela trouxe aí uns documentos, uns passaportes dela e do tal do maneco Dionísio. É... A Madalena me deu uma explicação esquisita. Umas... Histórias mirabolantes. Eu não sei se eu tô convencido, não, pai. Quer saber de uma coisa? A cobra já deu o bote e te picou direitinho. É... Agora eu não vou gastar mais o meu latinho, porque dentro dessa cabeça dura não entra mais nada. Não adianta. Quer saber de uma coisa? A Bruna pode inventar o que ela quiser, viu? O que ela quiser. Porque entre a palavra da Bruna e da Madalena, eu fico contra a Madalena, viu? Da Madalena! Show me baby, show me how. Is your love for real? Show me baby... Tá, pode deixar, eu dou o recado. Tá, até logo. Oi Bruna, a segunda vez que ligam lá da fábrica procurando por você, mando do Xistos. Houve alguma coisa lá? Ai mamãe, eu quero que a fábrica se exploda. A fábrica, o doutor Xistos, todo mundo, eu não quero saber de mais nada. É... Eu só estou interessada na minha vitória. Encontrou a Madalena, mostrou os passaportes. Sabe o que ela disse? Me mandou ir no Álvaro. Assim, fingindo o maior sangue frio, mamãe, a maior inocência. Como se ela não tivesse culpa no cartório. Não sei o que deu na cabeça dela. Acho que ela pensou que eu fosse recuar, negociar com ela, sei lá. Mas sabe o que eu fiz? Fui lá no Álvaro. Esfreguei os passaportes na cara dele. Mostrei a ele a verdade nua e crua. E aproveitei pra destilar um pouquinho de veneno, porque eu estou no meu direito de botar uma lenha nessa fogueira, não estou? O que você disse, Bruna? Ah, eu ensinuei pra ele que o senhor Manuel Dionísio e a Madalena, ó. Mas não é o óbvio. Meu Deus, depois de tantos anos viajando juntos, não é possível que não tenha rolado nada entre eles, né? Ou que ainda role. Não falei? Que eu ia desmascarar essa aventureira, não falei? Só fiquei com pena do Álvaro. Qual foi a reação dele? Ah, ele ficou lá se fazendo de durão. Não deu o braço a torcer na hora, mas ele ficou impressionado com as provas contra a noivinha dele. Fez uma cara de cão, assim. A essa hora, o romance deles já deve estar despencando ladeira abaixo, e eu não dou 24 horas pro Álvaro entrar por aquela porta ali, de joelhos, se arrastando, me pedindo perdão por tudo que me fez passar, implorando pra eu voltar com ele. Se bobear querendo marcar até a data do casamento. Alguém ainda pode duvidar dos prognósticos de Bruna Reis? Maravilhoso! Ai! Tchau, tchau!